Boa tarde meu povo, hoje 3 de março de 2021, 3 dias aí de chuva na nossa região, Lamassal bem grande, alguns atoleiros, desde o dia 28 né, na verdade começou a chover, essa noite choveu, ontem choveu, dia 1º choveu muito, já deu alguns atoleiros aí, fiz um pequeno vídeo ontem, à tarde, já quase noite, vou deixar junto com esse aqui, mostrando aí como é que estava ontem, tem uns vídeos de atoleiros lá no 219, o Denis te deu uma patrolada lá, mas muitas carretas ficaram atoladas, hoje está um pouco embaçada aí a região, Medicilândia, Rurócos aí bem molhada, Beleza galera, obrigado a todos aí que nos acompanham, um forte abraço. Isso aí meu povo, hoje 2 de março de 2021, segundo dia do mês aí, com muita chuva, ontem choveu o dia todo, hoje também, o nome do 219 tinha um atoleiro lá, feio ontem, com a equipe tentando fazer uma manutenção lá, não temos informações aí se conseguiram arrumar ainda, mas até amanhã, teremos aí informações para passar para vocês, viu, trecho bem melecado para carreta, caminhões, hoje está bem complicado, tem ônibus trafegando, micro-ônibus, carro pequeno, caminhonete, mas lá no 130, ali próximo à Medicilândia, tem uma galera das nossas carretas lá, aguardando, a carreta que nós carregou aqui na empresa, vai aguardar para amanhã, ver se sai um solzinho aí para ele seguir viagem, vai para o Espírito Santo, vai pegar o trecho aí, Uruara Medicilândia, e o Uruara Medicilândia está mais tranquilo do que Uruara Rurópis, trecho aí de placas para Rurópis, deu um atoleiro meio bruto ontem, umas ladeirinhas aí, e Uruara placas, só 219 que estava um pouco ruim, mas vamos ver aí como é que vai ficar, mas promete muita chuva, como sempre, está mandando ver, E essa aqui é a chegada aqui da minha cidade, Uruara, uma maçal que nunca se acaba, temos só um pedacinho de asfalto aqui dentro da cidade, quando é período da sempas, aqui tem que ficar os caminhões pipa molhando, para não fazer poeira aqui para os moradores e parte de comércio também, mas é isso aí galera, muita lama, muito buraco, desse jeito aí, e vamos à luta, vou deixar hoje um vídeo para vocês, conhecer um pouco a produção de cacau aqui na nossa região, Medicilândia, Uruara, tem uma reportagem bem interessante, parte de piscicultura também, que é mostrado aqui no Uruara, beleza, é isso aí, já são seis e meia da noite, hora de tomar o banho e dar uma descansada, né?